Descobri as novas versões dos monstros de Garten of Bamba 0 E vou mostrar todos os novos monstros que irão aparecer em Garten of Bamba 0 E vamos entrar em uma nova área de Garten of Bamba Onde iremos conhecer uma nova versão do jogo de Garten of Bamba Se inscrevam no canal do Edge Playtime, o link vai estar na descrição E vamos conhecer agora todas as versões de Garten of Bamba 0 dos monstros bebês, cara Começando por essa minhoca que parece muito a minhoca do Joyville, cara Se você lembra do nome dela, comenta aí Ela tem dentes bem afiados e olhos gigantescos, cara Literalmente uma minhoca bem assustadora e que pode estar no Garten of Bamba 0 Olha só a figura do Neb Neb Ele tá com os dentes mais redondos, né E também agora os olhos estão maiores, cara E a língua continua daquele mesmo tamanho, simplesmente gigantesca, cara Eu gosto muito do Neb Neb e eu espero que ele apareça Beleza, e aí temos o Bambam e a Bambalina, cara Olha só, tem até uns detalhes rosas no rosto dela, como se fosse uma maquiagem E o lacinho dela tá muito maior Só que eles estão muito bonitinhos, cara Olha só os dois como estão com cara de bebezinhos, mano Comenta aí se vocês gostaram dessa versão deles bebês ou não, cara Eu gostei muito do Bambam e da Bambalina também Eles ficaram muito legais Beleza, e temos o Sheriff Toaster, cara Que é um dos mais bonitinhos, olha só como é que tá o dente dele Tá todo quadradinho E ele tem olhos gigantescos também Estão muito fofos, cara Muito legais O Sheriff Toaster eu gostei bastante também E nosso amigo Bireguigo O Bireguigo não mudou muita coisa É claro que todos eles estão pequenos Só que, cara, o Bireguigo foi um dos poucos que não mudou praticamente nada Olha só como é que tá o tamanho dele agora E parece que ele tá exatamente igual a ele na forma adulta Parece, né, cara E também temos o Ceringeon O Ceringeon está muito fofinho porque ele está com olhos gigantescos também, cara Olha só o tamanho do zoião dele, velho E os braços dele ainda estão com as ferramentas que ele usa lá em Garden of Bamba 7, cara Beleza Oh, oh, oh O Dadadu, cara O Dadadu está agora com um dente Um único dente É... Ponte agudo Um dente bem afiado Só que ele só tem um dessa vez E vocês sabem que o Dadadu tem vários dentes bem grandões Como se fossem dentes de tubarão, cara Só que ele tá um pouco menor Ele continua com a gravatinha dele A diferença é que ele tá com um dente só, cara Um dente só Como é que ele vai fazer pra mastigar as coisas, né? E tem a Slow Celine com um zóio gigantesco Parecendo duas bolas de basquete, mano Olha só E os dentões dela também estão aqui Só que ela tá pequenininha, mano Muito pequena Cara Essa versão do Bruxista É muito fofa, cara É muito fofinha Olha só o tamanho dos olhos dele também E ele tá muito pequenininho, cara Nós ainda não conhecemos a versão adulta do Bruxista, né? O Jumbo Joshi também Mesmo pequeno Ele ainda está grande, cara E também tá com um dente quadradinho Muito bonitinho, mano Agora você vai comentar agora Qual que você gostou mais Eu gostei muito da Bambalina e do Bambam, cara E também tua nossa minhoquinha E se você gosta de Garten of Bamba 0 e Garten of Bamba 8 Não esquece de se inscrever agora no canal Porque quando lançar os dois jogos Eu vou hackear eles E você vai gostar demais, mano Então se inscreve agora, beleza? Um salve especial para os nossos grandes amigos inscritos, cara Um salve primeiro para o Arthur Que trouxe pra gente Um desenho do Garten of Bamba Todo colorido Todo legal Ficou muito bom Parabéns, Arthur Um salve aí pra você Um salve também para o Ícaro, cara O Ícaro trouxe várias pelucas aqui E desenhos de Garten of Bamba 4, mano Olha o Neb Neb, o Jumbo Josh, o Biddy Giggle E o Stinger Flynn, cara Um salve pra você, meu amigo Ícaro E também temos o Gabriel, cara Um salve pro Gabriel também Que trouxe pra gente desenhos aqui Do Stinger Flynn, da Bambalina Do Bambam e do Jumbo Josh Inclusive eu estou vendo que ele está me assistindo ali atrás da TV Um salve para o meu amigo Gabriel E também agora para o meu amigo Alexandre De 6 Aninhos, de São Paulo, cara Olha só que legal Ele trouxe pra gente um desenho do Chamataki E do Tamataki Um dos meus monstros favoritos, cara Um salve pra você, Alexandre E também agora o Miguel, cara Um salve para o Miguel Que trouxe pra gente mais um desenho da turma do Bambam Ele trouxe pra gente, deixa eu ver O Bambam e a Bambalina com roupinhas, cara Ficou muito fofo E eu estou vendo que ele estava assistindo também ali atrás na TV Um salve pra você, Miguel E temos também o nosso grande artista aqui O Enzo Costa Oliveira Enzo, um abraço pra você, cara Ele trouxe pra gente vários personagens aqui Do Sprank in Cranny Box, cara Pra quem não sabe é uma animação muito legal É um jogo muito legal E eu recomendo ele E aqui tem vários desenhos de vários personagens Tem o Brudio, o Sr. Sam Tem também a Sra. Árvore O FanBot E tá todo mundo aqui, cara Olha só que legal Um abraço pra vocês E lembrando, se você quiser mandar o desenho aqui pro canal É só você ir lá no Instagram Arroba Highblocks E me marcar nos stories, tá? Com o seu nome e a sua cidade, beleza? E nós temos aqui mais um jogo do Gartel of Bamba Esse aqui é o Gartel of Bamba 3 Remoted, cara E tem algumas coisas bem legais Porque tem monstros novos aqui Que eu quero mostrar pra vocês Que eles vão aparecer já já Olha só Estamos no elevador Entrando em uma área bem suspeita, cara Vamos ver E vocês percebem que tem vários monstros aqui na parede, cara Como o Haunter O Haunter Team voltou E o Stinger Flynn também está ali na frente E o Capitão Fiddles Cada um deles tem um quarto diferente, cara Isso é muito suspeito E esse quarto do Capitão Fiddles tem vários bolos Parece que ele estava planejando uma espécie de festa E eu estou vendo que tem várias cópias deles nas paredes, cara Como se fossem clones A gente sabe que o Capitão Fiddles tem vários clones dentro do Gartel of Bamba E parece que eles estão aparecendo aqui, cara De algum jeito Só que eu não sei se eles vão acabar acordando de alguma forma Ou se são apenas cópias que estão presas nas paredes, cara Vamos ver Vamos atravessar essas plataformas aqui E descobrir o que vai acontecer, cara Vamos passar porque tem uma passagem ali na frente que está escondida E eu acho que tem algum segredo que vai ser revelado agora Vamos ver E eu estou vendo que tem um item ali, cara Por que será que o Capitão Fiddles gosta tanto desses bolos? Será que ele é um monstro que gosta de festas, cara? Assim como o Bambam gosta de bolos? Ou de pâncreas? Vamos descobrir Beleza Vamos pegar essa plataforma aqui E agora vamos tentar ativar aquele item Cara, olha só Quantas cores de Capitão Fiddles tem aqui, cara São literalmente várias cores diferentes, velho E aqui tem uma mensagem Dizendo Vá para a entrada da sala do Hunter Team Beleza Nós acionamos o botão E agora o próximo lugar que nós temos que ir É a área do Hunter Team, cara Agora eu posso dizer que Hunter Team vai acabar nos caçando nesse jogo Mano, nós temos que tomar muito, muito cuidado Cara, é estranho Os Capitão Fiddles estão todos se mexendo Como se eles estivessem em vida Isso é muito esquisito, cara É muito suspeito Eu tô achando que a gente vai ser atacado Mas, vamos ver Beleza, vamos passar por aqui Hunter Team, nós estamos a caminho Eu espero de verdade que você não tente nos matar Se matar, vai ser problemas Tá, vamos ver Caramba Até que é bem bonito o quarto do Hunter Team, né? Pra um monstro que quer nos matar Ah, olha só É o vestiário do Hunter Team Ele gosta de ficar aqui, cara E ele se esconde, eu acho que, nos armários, hein? É capaz dele acabar dando uma jumpscare na gente nesses armários Vamos ver Ou nós podemos nos esconder nos armários Para se proteger do Hunter Team Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Eu acho que ele vai passar por aquela porta agora Hunter Team, você está aí? Será? Ah, eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Cara, ele tava brilhando atrás da porta, velho Eu não sei se você viu Ah, meu Deus Nós precisamos nos esconder do Hunter Team Tá, o Hunter Team ficou parado Mas o Hunter Team tem um pai Ele tem uma família aqui E a gente não pode ser pego por essa família Ai, caramba Ele acabou de dar uma jumpscare na gente, cara É mais difícil do que parece escapar dele Porque ainda são mais de um Hunter Team É o Hunter Team pai E o Hunter Team filho Tá, vamos nós de novo Vamos ver se a gente consegue escapar dessa vez E ele tá vindo, ele tá vindo agora A gente tem que atravessar essa porta agora, cara Oh, deu muito bom, cara Deu muito bom Que sorte, velho Nossa Eu nunca tinha entrado nesse corredor verde, cara Parece muito uma sala do Jumbo Josh Ou será que eu tô enganado? Olha só que lugar estranho Cara Será que a gente vai encontrar algum monstro novo aqui? Tem um botão lá na frente Que provavelmente quando nós ligarmos ele Alguma porta vai se abrir Opa Tem uma mensagem aqui do Uma mensagem do Stinger Flynn É isso? Volte para o quarto A sala secreta do Stinger Flynn Beleza O Stinger Flynn acabou de conversar com a gente Naquela parede Dizendo para nós voltarmos, cara Ah Olha só Parece que pegamos um atalho O quarto do Stinger Flynn A sala secreta do Stinger Flynn Cara, olha só Todos os monstros estão aqui, velho O Ser Indio Quimbocilia Tartaburge Sir Kabob Man Hunter Team E todos os outros, velho A pergunta é Por que os monstros não estão aqui? Ou será que eles estão escondidos? Pode ser Ih, acho que agora entramos na sala do Stinger Flynn mesmo Peraí Essas mesas estão na parede por quê? Suspeito Muito suspeito Olá Nossa, eu acho que nós entramos na área do Shark Não É do Stinger Flynn mesmo, cara Eu não esperava o Stinger Flynn saindo da água Apesar de ele ser uma água viva Agora a pergunta é Ele vai nos atacar? Ou não? Você teve um dia ruim Eu posso dizer Saia desse lugar enquanto você pode Apague isso da sua memória E eu prometo pra você que amanhã vai ser um dia melhor Isso ele tá falando porque ele falava a mesma coisa no Gartel of Bamba 3, se não me engano No Gartel of Bamba 3, ele disse pra gente ir embora, cara Nossa, a cena da praia Literalmente é a cena da praia O Zolfio simplesmente gigantesco lá do outro lado E nós estamos aqui Esperando eles conversarem um com o outro, cara Bem-vindo à minha casa Ou pelo menos o que eu acho que é minha casa Eu admiro a sua coragem Então eu vou dar pra você uma chance de sair daqui Pegue isso E não vá perder a sua vida e nem a chance de ver a sua criança Pra quem não sabe, Gartel of Bamba, a nossa missão principal é encontrar a criança desaparecida Só que, cara Gartel of Bamba acabou se transformando em outra coisa, né, mano? Acabou se transformando num mundo de fantasia de monstros, né, cara? Beleza Eita, peraí Uma mesa de festas Mas tem alguém comemorando aniversário? Tá O Bambam e a Bambalina acabaram de passar, cara Só que o Bambam está na sua forma ruim Ele está machucado pelo ataque do Dadadu, cara Beleza Vamos passar por essa porta aqui agora Pra descobrir se tem mais algum monstro Boa Boa Uai A gente voltou na sala do Stinger Flynn? Que estranho, cara Por que se nós... Ah, não Essa sala vai ser uma sala nova Uou Uou O que que é isso? Vários tentáculos do Stinger Flynn estavam atravessando as portas, cara Como se ele quisesse, de alguma forma, pegar a gente Eu não tenho certeza disso E tem mais bolos e mais lugares com festas Suba no trem Evil Bambam, cara No Evil Bambam apareceu Me dê os seus pâncreas Não vá fugir Cara, o Evil Bambam apareceu, cara Eu só espero de verdade que ele não seja mais rápido do que o trem Volte aqui Você não vai a lugar nenhum Cara, o Jumbo Josh está bem atrás dele junto com a Bambalina, velho Que doideira Mano, será que o Jumbo Josh está protegendo a gente? Cara, ele está chegando perto Ele vai alcançar a gente Ele vai alcançar a gente Meu filho Você vai ser pego Até a Bambalina está atrás da gente, cara E agora? Não tem como esse trem ir mais rápido, não? É Eu acho que deu muito ruim Cara É divertido brincar com você Eu acho É melhor você se preparar Porque eu vou encontrar você no andar de baixo E vou Eita Parece que o Evil Bambam está procurando a gente, cara E nós conseguimos fugir de trem Nós conseguimos fugir, eu acho É Eita, nós agora estamos em outro lugar Desça Ah, olha só Peraí, tem um monstro verde aqui Mas eu não faço ideia de que monstro que é Comenta aí Eu não lembro de um monstro que é verde A não ser o Billy Giggle Estranho Suspeito, cara Muito suspeito Tá, vamos descer então, né? Tchau Tchau Tchau